Estamos iniciando nosso segundo semestre do calendário acadêmico de 2022. Para você que é um estudante de um dos nossos 93 cursos de graduação da URGS, iniciamos um novo ciclo de aprendizagem dentro da área que você escolheu para atuar em sua vida profissional. Que você consiga manter seu foco nos estudos e no futuro, que você com certeza há de alcançar. A cada novo semestre também renova-se o nosso grupo de estudantes, o nosso corpo dissente. Uma turma chega à formatura e outra ingressa na universidade. Queremos parabenizar nossos calouros e calouras, dar as boas-vindas e dizer que você está ingressando em uma das melhores universidades do Brasil, graças ao esforço e dedicação das pessoas que aqui trabalham e estudam. Muitas oportunidades vão surgir a partir do seu estudo e do seu interesse em participar das diversas atividades que a nossa universidade oferece. Sempre com novas possibilidades para que você possa realmente se desenvolver como estudante, como profissional e como cidadão. Projetos de pesquisa e de extensão, grupos de estudo, laboratórios. Busque navegar e conhecer a nossa universidade e nossas estruturas. Pesquise sobre tudo o que acontece em seu curso e nos públicos em que ele atua. Esta é a mensagem de incentivo que queremos passar a você, que é estudante de graduação, por ocasião deste novo semestre e também a todos os estudantes da URGS, desde nossos alunos do fundamental e médio até mestrado, doutorado e pós-doc. O tempo que você investe em estudo, você ganha muito mais em qualidade de vida. E além de cuidar de si mesmo, do seu crescimento, ao mesmo tempo você poderá entrar em projetos que contribuem para o desenvolvimento da sociedade, para o bem dos outros e de todos. Assim, recebemos a todos nessa jornada, neste mesmo mês em que nossa universidade completa 88 anos, o que nos revitaliza para que tenhamos um futuro cada vez mais promissor e brilhante. Desejo a todos e todas um excelente semestre.